Irmãos, esse negócio do juiz Sérgio Moro contra o Lula, já tá causando a maior dissenção na família tradicional brasileira, nos lares pelo Brasil afora. É pai brigando com o sobrinho, brigando com a tia, brigando com a mãe, que brigou com a amante, que brigou com outro, com a do Lula e por causa do Sérgio Moro, rabastraviando errar. Todo mundo brigando por causa de política, desfazendo amizade no Facebook, bloqueando, vê se pode pai. Essa gente tá se matando. Agora que eu fui entender porque que o Lula chama Curitiba de República de Curitiba. É porque parece outro país né irmão? Lá tudo funciona né? Tudo organizado, tudo direitinho, tudo bonito, tudo limpo. Nas ruas, aquelas mulheres cavala de 5 metros de altura da banda arabassábia. Ah mistério pai, parece que foram feitas nos photoshop pai. É, tu caprichou lá em Curitiba pai. É por isso que dia 28 de julho eu vou estar em Curitiba, vou lá promover o meu culto, vou evangelizar, vou ver se eu trago um pouco dessas cavala aí, dessa linhagem bonita de Curitiba, pra reproduzir lá na minha fazenda de buceta que eu tenho lá em xerém. Ah manto de mistério. Eu só espero que o juiz Sérgio Moro não mande me prender e nem mande bloquear os meus bens, porque eu não sei viver sem minhas gaiolas de tico-tico. Ah mas bispo arnal do povo lá de Curitiba é muito frio. Irmão, frio por fora e quente por dentro, amém? O que importa pra mim é o interior das pessoas, se é que você me entende, arabassábia. As pessoas sempre associam o clima ao temperamento das pessoas irmão. Ah porque em Curitiba o povo é frio, ah porque no Canadá o povo é frio, no Alastca o povo é frio. E se fosse assim irmão, lá no Ceará então todo cearense seria uma tocha humana, amém? Na olimpíada não precisava nem passar carregando a tocha, passava carregando o cearense da banda arabacova. Lugar quente pra caralho então o povo é caloroso? Vai tu então morar no Afeganistão pra tu ver se lá é bom filho da puta. Ah mas bispo arnal do povo de Curitiba é fechado. E tu é o que filho da puta? Um arrombado é? Labrassá viandecanto. E ainda tem filho da puta que diz, ah bispo arnaldo vai curtir um friozinho. Irmão quem é que curte um friozinho com três casacos, duas calças de moletom, de frente pra lareira porra. Ninguém gosta de curtir friozinho não irmão. Se tu gosta de curtir friozinho então por que que tu não sai de sunga na neve? Manto de mistério, né pai? É friozinho caralho, é igual de temperatura amena, amém? Porque tem esse negócio né irmão, tem gente que acha que se você não gosta do verão, você tem que gostar do inverno, tem que morar lá no Polo Norte, igual Papai Noel. Se você não gosta do inverno então você tem que ir morar dentro de um vulcão né? Porque você adora calor. Irmão são quatro estação no ano caralho, tu não pode gostar de um outono, de uma primavera não porra. Tem que ser tudo 880 essa geração de filho da puta. rabassi ande sabi ande cu. A terra! Vou dizer uma coisa pra você, eu vou chegar naquela porra daquele palco lá em Curitiba, vou tomar umas tequila e quando eu entrar eu vou entrar cuspir no fogo de Deus em todo mundo naquela porra lá, amém? Se você não comprou seu ingresso então entre ai bisparnaldo.com.br na aba cultos, amém? E olha, vamos criar aqui a hashtag bisparnaldoem, amém? Hashtag bisparnaldo em Curitiba, hashtag bisparnaldo no Ceará, hashtag bisparnaldo na puta que pariu. E você vai colocando isso no Facebook e nós vamos monitorando pra saber aonde que você quer o culto da EPG, amém? Vai lá na fanpage lá e coloque hashtag bisparnaldo em nome da sua cidade, amém? Beijo no curso, seus filhos das puta!